Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa a demora. Hoje a gente está recebendo aqui o pessoal da ST para um webinar sobre BLE Mesh. A gente vai falar sobre Bluetooth Low Energy Mesh como um protocolo de rede padronizado pela SIG, que habilita a comunicação em uma rede de dispositivos com topologia mesh, permitindo múltiplos saltos hops, quando não existe uma visada direta entre os dispositivos e, dessa forma, aumentando o alcance da rede. Para falar no webinar, para fazer essa apresentação, vocês vão receber o José Ricardo de Freitas. Ele é engenheiro de aplicações da ST. Só gostaria que vocês me confirmassem se o áudio está bom, se vocês conseguem me ouvir perfeitamente, antes da gente dar a sequência. O José é engenheiro sênior da ST Microelectronics. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá e tem MBA em Administração de Empresas pela GV. Ele é responsável pelo desenvolvimento e suporte de aplicações de sensores e conectividades da ST Microelectronics na América do Sul. Está jóia. O pessoal está falando que o áudio está ok. Vamos dar início à apresentação, porque a gente já atrasou um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir, então, para que o José venha para a sala. Deixa eu fazer um tchauzinho para vocês, para vocês me verem. Eu estou aqui. É isso aí. Vamos lá, José. Pode entrar na sala. Liga seu microfone e liga sua câmera. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí. Por nos prestigiarem aí nessa tarde, para conhecer um pouquinho mais sobre o BLE Mesh e a nossa solução para o BLE Mesh. Bom, nós vamos começar hoje a proposta nesse dia, nessa curta apresentação que vamos fazer. Vamos apresentar três tópicos para vocês. Na verdade, quatro. Mostrar um pouquinho do portfólio de Bluetooth, que nós trazemos por hoje. para os clientes. Mostrar os princípios básicos do Mesh, do BLE Mesh. Perdi a tela de vocês. Só um segundo. Eu mexi em alguma coisa que eu não devia. Um momentinho aqui. Achei. Voltei. Apresentar para vocês a solução do SDK. E mostrar um videozinho com a demo. De maneira que vocês possam entender quão fácil é de você poder operar nessa rede Mesh. Indo adiante. Primeiramente, apresentando um pouco do nosso portfólio. A ST possui um dos maiores, um dos mais completos portfólio para 2.4 giga, né? Nós temos ali duas famílias de produtos cobrindo essas aplicações. A primeira delas é o STM32WB. É um produto, é um chip dual core. Ele tem um Cortex-M4, né? Para rodar a sua aplicação. E tem um Cortex-M0 Plus para rodar a pilha do BLE. Então, é um cara dual core. Ele tem ali um range grande de memória. Ele pode ir até um mega de 256K até um mega de flash. E de RAM até 256K de RAM. A segunda família é a família Blue NRG. A família Blue NRG é baseado num Cortex-M0 ou num Cortex-M0 Plus. Ele é um chip single core. É um chip mais otimizado em termos de... Nós estamos falando aí de memória até 256K de flash. E até 64K de RAM. Então, basicamente, com essas duas famílias, a gente atende... Cobre a maior parte das aplicações e as demandas dos nossos clientes em função de recursos de hardware, né? Indo um pouquinho à frente. Para mostrar para vocês os chipsets que nós disponibilizamos. Então, nós começamos alguns anos atrás com o Blue NRG-MS, né? Esse item é compatível com o Bluetooth 4.2. Ele tem 8 dBs de potência de saída, né? Esse item é, na verdade, um network processor. O que isso significa? Você precisa ter um host processor. Você precisa ter um outro processador que vai rodar a aplicação e vai controlar o rádio, né? O network processor através de uma interface SPI. Aí, com a evolução da família, nós lançamos a família Blue NRG-1. O Blue NRG-1, ele é um SOC, né? Um System on Chip, onde você tem a possibilidade de escrever o teu firmware junto ali com a task do BLE. Esse item também é compatível com o Bluetooth 4.2. Lançamos, então, o Blue NRG-2. Esse Blue NRG-2, ele é compatível com a pilha 5.0, né? Do Bluetooth, do BLE. Com exceção das características opcionais, que é o long-range e o advertising extensions, que não está presente nesse chip. Mas, com as demais características, ele é compatível com o 5.0. Ele tem a diferença em relação aos outros dois itens. Ele tem o Data Lane Extension, que permite que você tenha payloads maiores. Isso faz com que a velocidade seja mais rápida. E, por exemplo, num firmware over the air, numa atualização de firmware, você consegue fazer isso mais rapidamente. Aí, tivemos algumas variações desse componente. O Blue NRG-248, 234 e o 232N. Basicamente, a diferença é que essa versãozinha com o N no final, ele é um network processor, ou seja, a gente fornece ele com o firmware já embarcado nele. E aí, nesse caso, também através da serial, você precisa do host externamente para fazer o controle da pilha. E, por fim, em termos de chipset da família Blue NRG, nós lançaremos agora em Q3 o Blue NRG3. Esse Blue NRG3 é compatível com o BLE 5.1. Ele é um rádio totalmente novo, onde a gente incluiu a funcionalidade de long-range, onde a gente consegue centenas de metros de distância nas condições de pressão e temperatura normais. E a gente tem o Advertisement Extension. Então, esse item aí é um item que nós vamos estar trabalhando aí no mercado no segundo semestre deste ano. Esse item, ele possui também integrado o Balloon. Então, você tem o Balloon integrado, ou seja, você tem um circuito mais otimizado do ponto de vista de hardware. Evidentemente que trabalhar com RF muitas vezes é complicado. A maioria das empresas não tem esse know-how e não quer ter essa dor de cabeça. Acompanhado desse chipset, a gente tem a nossa família de módulos. Na família de módulos, basicamente, nós temos esses três itens aqui à direita. O primeiro item aqui, ele é baseado no Blue NRG MS. Então, ele é um network processor. Você obrigatoriamente precisa ter o host externo para estar controlando esse cara. Mas a gente tem também duas versões que integram o Blue NRG 2. Nessas duas versões, você tem a possibilidade de escrever o teu firmware dentro, junto com a pilha do Bluetooth. E os IOs do chip estão disponíveis aqui nesses pads. Então, você pode estar controlando ali um relé, lendo um sensor, lendo um AD, o sensor de temperatura, umidade, enfim. Você pode ter um sistema no qual o próprio BLE está processando a tua aplicação. São duas versões diferentes. Uma delas com o chip antena, essa do meio aqui, que tem esse... Deixa eu rabiscar aqui. Essa daqui é o chip antena, e essa daqui, ele tem o PCB antena. Basicamente, é a diferença maior entre esses dois módulos. Então, dessa forma, a gente cobre aqueles clientes que têm interesse de fazer o hardware o mais compacto possível, o mais barato possível. Tem a solução chip down, que é o chip. E para aqueles clientes que não têm interesse em se preocupar em desenvolver o rádio, nós temos a possibilidade dos módulos. Avançando um pouquinho, sumarizando o que a ST tem a oferecer no range de 2.4 GB. Então, com o Blue NRG, nós cobrimos aplicações... Blue NRG e o STM32WB, nós cobrimos aplicações de BLE 5, 2.4 proprietário, mais o Mesh. E no caso de Threads e GB, o STM32WB é o item que fornece suporte a essas tecnologias. Aqui vale um comentário interessante, esse 2.4 proprietário, por exemplo, o controle do PS4, ele usa um BLE com rádio proprietário. Então, aquela interface lá sem fio do PS4 usa um transceiver de BLE, porém, usando um RF proprietário, que faz com que você tenha uma latência baixa e um throughput alto de dados. Agora, nós vamos introduzir os conceitos do Mesh. Basicamente, o que é o Mesh? Foi uma norma, foi uma padronização que o SIG, que é o Special Interest Group, dentro da aliança Bluetooth, eles definiram uma nova norma, uma nova especificação, onde seria possível rodar uma pilha Mesh com BLE, com aplicações BLE. Então, basicamente, em 2017, o SIG lançou a primeira versão da especificação Mesh, e o objetivo maior dessa especificação era trazer a interoperabilidade que o BLE tem, pelos milhões e milhões de produtos e de fabricantes ao redor do mundo que usam essa tecnologia. Então, é isso que essa especificação traz em benefício aos clientes e aos usuários. Indo um pouquinho mais à frente, isso tudo só foi possível graças aos grandes, vamos dizer assim, as grandes empresas do mercado, que apostam, estão apostando nessa tecnologia. Essas grandes empresas aí são, podemos ver aí a 3M, Ericsson, a gente tem Qualcomm, Toshiba, enfim, a própria ST. A ST, ela faz parte do grupo de trabalho, dentro do SIG, para manter e desenvolver essa especificação Mesh. Então, junto com outras empresas, a gente faz parte da especificação, do desenho da norma, que é publicado, e a gente também participa dos testes de interoperabilidade entre os diferentes fornecedores, de maneira que a gente tenha um sistema robusto e interoperável entre diferentes bandeiras. Bom, basicamente, no Bluetooth, nós temos hoje três tipos de conexão. Digamos, a gente tem o tradicional, que é o pareamento, o Broadcasting, que nada mais é do que o Beacon. A gente ouve bastante falar do Beacon. E tem o Mesh, que foi introduzido a partir de 2017. Qual que é a grande vantagem do Mesh? Quando a gente fala de pareamento e de Broadcasting, o range do sinal, a distância que você atinge, ela está relacionada à potência do rádio. Então, tipo, se você quer ter distâncias maiores, você precisa transmitir uma potência maior, e por outro lado, transmitindo uma potência maior, você acaba tendo maior consumo de energia na tua aplicação. Esse é o drawback. No Mesh, a expectativa, o que se espera, é que a gente tenha um consumo geral menor. Por quê? Porque você tem os nós se comunicando entre eles, através dos saltos, fazendo com que a mensagem, ela chegue a nós mais distantes, onde não existe avisada direta. Então, essa, vamos dizer assim, é o grande benefício da gente ter o Mesh. É você ter a possibilidade de aumentar o range da sua rede e, por outro lado, também tendo o consumo minimizado porque os nós, eles vão estar, digamos, mais vizinhos. Essa é a grande, uma das grandes sacadas desse protocolo. Indo um pouquinho à frente, hoje, as principais aplicações que a gente vê no mundo, inicialmente, quando foi pensada nessa especificação, ela foi pensada para atender, principalmente, uma grande demanda do mercado de iluminação, de lighting. Então, originalmente, quando se concebeu, essa padronização se tinha como foco esse mercado, mas, a partir do lançamento dessa especificação e dos produtos que suportam essa especificação, a gente tem visto um mundo enorme de aplicações como a parte de automação residencial, a parte de automação de prédios, né, parte de censureamento, de alarmes, redes de sensores. Então, as aplicações, elas são bastante diversas, né, nos mais diversos tipos de aplicação ou de cenários possíveis. Eu tinha uma pergunta ali para vocês ali, eu não sei, Tiago, se você vai colocar no ar essa pergunta. Não sei se você está me ouvindo. Olá, José. Estou sim. Eu vou colocar daqui a pouquinho. Pode deixar. Tá. Uma outra coisa bastante interessante que muita gente às vezes confunde, que era a razão ali da nossa primeira pergunta. Opa, peraí. Eu voltei, né, para voltar. Vamos para a frente. Aqui. Bluetooth, Mesh e BLE Stack, né, Então, isso é um ponto bastante importante que muita gente acaba confundindo o BLE Mesh com o BLE 5.0. Isso não é verdade. O BLE Mesh, ele é um layer de software que ele roda em cima do BLE 5 ou do BLE 4. Então, traduzindo, né, em outras palavras, o BLE Mesh, ele é um profile, Mesh, que ele é compatível a partir do BLE 4.x. Então, nos produtos que a ST tem para os clientes 4.2 ali em diante, já é possível rodar uma aplicação Mesh de maneira tranquila. Sem nenhuma limitação. Desculpa, José, coloquei aí no chat para todo mundo receber no mesmo momento a pergunta. É isso aí. Então, a ideia aqui era explorar esse entendimento, né, qual a versão que o BLE suporta a Mesh. Então, é a partir da versão 4.5. Então, isso é bastante importante que algumas pessoas, eu já visitei diversos clientes que acabam confundindo ali o BLE 5 com o Mesh, né, então, isso é válido a partir da versão 4.2. Indo um pouquinho mais à frente, nós temos ali a parte do onde estamos aqui? Aqui. Falando um pouquinho, né, de como que é a tecnologia, né, do BLE Mesh, né, além dessa parte de permitir os saltos, né, os hops, né, para estender o range de comunicação, o Mesh também traz outros benefícios, né, por exemplo, a questão do self-healing, né, imagina que você tem lá uma rede com vários sensores, né, e de repente um sensor falha, né, automaticamente a rede vai se readaptar de maneira que os nós que são adjacentes àquele nó vão transportar a informação para os nós mais distantes, então, isso significa o quê? Você não tem um ponto de falha, porque se um nó da rede cair, a rede vai continuar existindo, porque a rede vai se adaptar pelos outros nós que ainda estão operando, né, quando a gente compara essa tecnologia, por exemplo, com ZigBee ou com Z-Wave ou com Thread, é um grande benefício, porque essas outras tecnologias, elas dependem de ter um hub central ou um gateway, né, aí se você tem um problema nesse gateway no hub central, você acaba perdendo a sua rede, enquanto que no Mesh você tem essa dinâmica diferente. Uma outra vantagem é que você pode comunicar entre nós adjacentes de maneira direta, né, isso simplifica o tráfego de maneira geral e a resposta, a experiência do usuário para esse tipo de aplicação. Um outro ponto que é importante, na primeira versão da especificação, a técnica usada para fazer o Mesh, né, a rede Mesh é uma técnica chamada Flooding, né, é uma técnica onde os nós todos, eles recebem e repetem a informação, né, de maneira a estender esse range. Isso é feito de uma maneira controlada, né, para evitar o, vamos dizer, o desperdício de energia e consumir toda a banda, então existem mecanismos onde cada mensagem possui um número sequencial e quando essa mensagem está trafegando dentro da rede, o nó sabe se um determinado nó dentro da rede sabe se aquela mensagem já circulou antes, se ela já foi transmitida ou não e aí ele não retransmite. E da mesma forma cada mensagem dentro da rede ela tem um tempo de vida, né, então ela expira, ela tem uma validade, ela vai ter um determinado número de vezes que ela é transmitida, né, se nada acontecer ela expira e isso evita que você sature, né, a capacidade da rede. Indo um pouquinho mais adiante em termos de segurança, né, que é uma preocupação muito grande que se tem nesse tipo de aplicação por rádio, né, então a especificação ela usa um mecanismo que chama obfuscação, né, onde ela encripta, ela criptografa o header das mensagens, né, de maneira que só quem tem aquela chave dentro da rede consegue decifrar o que tem naquele header. Então essa é uma maneira, é a primeira maneira de você poder trazer uma segurança dentro da rede mesh. A segunda maneira, além da chave de protocolo, né, que é o nome dessa chave, você tem a chave da aplicação ou do device, onde você tem a possibilidade de criptografar a mensagem em si, ou seja, aquele conteúdo que é da sua aplicação. Então é uma criptografia, vamos dizer assim, dupla, né, as mensagens elas têm, possuem dois níveis de encriptação. E alguns mecanismos foram implementados de maneira a evitar ataques, né, tipo, os números sequenciais evitam que a mensagem seja copiada e retransmitida de maneira a tentar invadir um sistema, né, as mensagens elas têm bloqueio para ter um man in the middle, né, alguém que fique no meio, pegue a informação e passe para frente de maneira a tentar decriptar. Então o pessoal pensou numa série de mecanismos de segurança de maneira a trazer a maior robustez possível para essa aplicação. Indo um pouquinho mais à frente, normalmente na na rede mesh existem três tipos de chave, né, de chaves para criptografia. Uma chave é a chave do device é a chave daquele nó específico daquela placa, né. Essa chave ela é fornecida ela é fornecida ao device durante o método chamado provisionamento que é quando esse nó ele é integrado na rede ele é configurado dentro da rede então só o próprio device e o smartphone que é o provisioner tem essa chave mais ninguém a segunda chave é a chave da rede onde todos os elementos daquela rede tem a mesma chave para poder decriptar o header e saber que fazem parte daquela rede enfim e a terceira chave é a chave da aplicação imagina que você tenha por exemplo na tua casa o conjunto de lâmpadas e o conjunto de fechaduras então a fechadura ela pode ter uma chave diferente do conjunto de lâmpadas de maneira que só determinados dispositivos dentro da rede acessam aquele nó aquele mecanismo que é a fechadura então isso é o application key basicamente ele encripta decripta os dados da aplicação seguindo um pouquinho mais adiante para comentar um pouquinho como que o nó dentro da rede mesh expõe as suas features então isso é feito através de duas entidades os elementos e os modelos vamos imaginar que a gente tenha um nó vamos imaginar que a gente tenha um lustre com duas lâmpadas uma lâmpada e um peer cada uma dessas lâmpadas ou essa lâmpada e o peer são um elemento dentro daquele nó eles vão operar de maneira completamente diferente é como se fossem duas entidades diferentes aí imagine ainda que dentro dessa entidade imagina que você tem o peer e a lâmpada por exemplo a lâmpada o modelo da lâmpada vai ser apagar acender e dimerizar então isso é o modelo então quando se cria esse modelo lighting por exemplo que eu citei agora a gente sabe que para operar naquele modelo você tem basicamente um off e dimming e da mesma forma o sensor de presença você pode ter um modelo para sensor de presença hoje se não tiver engranado ainda não existe padronizado o sensor de presença mas pode ter um modelo de informações que aquele sensor de presença envia por exemplo para a central então em resumo um nó BLE ele possui basicamente uma forma de expor as características como a gente fala no BLE e essas formas de expor as características são os elementos e são os modelos andando um pouquinho Tomás ainda falando sobre essa questão da rede da rede mesh nós temos três tipos de endereçamento então nós temos o endereçamento unicast que é aquele feito de ponto a ponto imagina que a gente tem um interruptor que vai ligar uma determinada lâmpada então é um comando de um ponto até o outro a gente tem a possibilidade de formar grupos ou seja é o multicast um multicast adres onde você cria um grupo de elementos que você comanda ao mesmo tempo ou ainda você pode ter um grupo virtual lá dentro do protocolo você tem ali um label ID de 128 bits onde você pode dar o nome que você quiser por exemplo cozinha luz da sala e aí dentro da tua aplicação ali você vai ter você vai reconhecer que aquele comando está indo para a luz da cozinha para a luz da garagem enfim assim por diante então basicamente a gente tem esses três tipos de endereçamento ainda mais um conceito sobre como é o fluxo das mensagens dentro do Bluetooth Mesh basicamente funciona num mecanismo de publish e subscribe aqui nós temos um exemplo bastante típico de uso você tem um cliente ou vários clientes que são as chaves os interruptores elétricos aí da casa e você tem as lâmpadas que são os servers então o cliente ele publica uma mensagem ele faz o publish de uma mensagem e aquelas lâmpadas que estiverem associadas àquele endereço do client vão que estão subscritas são subscribers daquele client vão atender o comando então aqui como tem na figurinha se você ligar aqui o interruptor 1 ele vai acender ou apagar ou dimerizar esse grupo aqui das três primeiras lâmpadas então esse é o paradigma de publish e subscribe você pode agrupar eles de maneira que certos grupos de endereços atendam mensagens vindos de outros grupos de endereços dentro desse mecanismo de client server e publish subscribe um último conceito aqui que a gente vale também a pena mencionar do ponto de vista de entendimento é que existem dois tipos de mensagem dentro do bluetooth mesh são as mensagens confiáveis ou as mensagens reliable ou as unreliable ou não confiáveis a diferença básica é que na mensagem reliable a gente sempre tem a mensagem e o AC o AC da mensagem normalmente o AC da mensagem ela é por exemplo o estado que está o status ou o valor de temperatura ou se a lâmpada está acesa ou apagada então isso é uma mensagem reliable e a mensagem não reliable é aquela do tipo send e forget você manda a mensagem e não espera nenhum feedback do nó para o qual você destinou aquela mensagem então são esses dois tipos de mensagem basicamente quando você utiliza uma mensagem que não tem o A que acaba sendo o tempo de resposta um pouco mais rápido digamos assim mas do ponto de vista do usuário é imperceptível é muito mais responsivo digamos assim por fim quais são os tipos de nó que existem dentro desse universo nós temos uma rede mesh tem sempre o provisioner o provisionador o provisionador é aquela entidade aquela entidade dentro da rede que vai configurar a rede então ela pode ser um celular pode ser um tablet mas a gente tem também lançou no último pacote da biblioteca na última biblioteca o provisionador embarcado ele tem algumas limitações quando se compara com um celular um tablet enfim RAM em memória e tal mas você consegue provisionar também a partir de uma placa embarcada o outro elemento importante dentro da rede é o proxy proxy é aquele nó que expõe a rede para o celular ou para o tablet então é o ponto de interface com o celular aí a gente tem o outro elemento que é o nó um nó comum é um nó que não não permite retransmitir as mensagens é um nó por exemplo apaga e acenda a luz ou algo do tipo você define isso a nível de biblioteca existem os relay nodes esses nós são os nós que estão aptos a ouvir as mensagens e retransmitir para permitir os saltos os hops e a gente tem o low power mode é um nó que a razão dele existir é porque ele tem o friend node o friendship node o low power mode normalmente é um dispositivo a bateria que você enfim a bateria ela tem que durar bastante a questão do consumo é essencial então esse tipo de nó ele está sempre dormindo mas ele para existir ele precisa ter o nó amigo que é o friend node então esse friend node quando ele escuta que existe uma mensagem destinada àquele nó que é low power ele guarda aquele nó aquele nó ele guarda aquela informação num cache e o nó o low power node quando acorda ele interroga o friend node e pergunta você tem alguma mensagem para mim aí o friend node enfim manda a mensagem para o power node e ele volta a dormir isso é um mecanismo que permita que a gente tenha esses dispositivos aí de de baixo consumo dentro de uma rede mesh José Ricardo Ricardo diga-me José desculpa José eu acabei de fazer a pergunta aí no chat para o pessoal ah sim sim deixa eu ver aqui você perguntou aqui em cima embaixo cadê aqui para que o mesh seja possível os nós precisam ser acordados ah sim 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 30 segundos sim o nó precisa estar acordado por isso que existem essas diferentes entidades então embora assim o que permite o modo de operação da rede é o managed flood então os nós que escutam as mensagens retransmitem as mensagens para frente então para isso acontecer o nó tem que estar sendo acordado com uma certa velocidade com uma razão alta então quando a gente tem esse low power mode que é um nó que basicamente vai estar a maior parte do dormindo você precisa ter o friendship node que é o nó que vai se encarregar de escutar aquilo ali e te avisar quando você acordar então para a rede em si sim o nó precisa estar acordado a maior parte do tempo porém com o nó com essa feature de low power node você pode ter alguns nós dentro da rede que vão estar dormindo a maior parte do tempo e só quando ele acordar vai ter um carinha do lado dele que vai que armazenou as mensagens e que nesse momento que ele acorda vai passar a mensagem para esse nó que acordou agora eu acho que talvez tenha respondido da melhor maneira ali bom agora a gente vai mostrar um pouquinho do SDK o que a gente fornece a gente falou bastante deu uma pincelada geral de como que é a tecnologia quais são qual é o princípio de operação o nível de segurança as formas de endereçamento os tipos de nó que existem agora o que a gente vai mostrar um pouquinho é o que a gente a ST oferece para os clientes de maneira a tornar a aplicabilidade dessa tecnologia o mais rápido possível nós temos um SDK que ele está disponível lá no nosso website se você falar no site do ST e digitar ali STS BNRG traço mesh você vai cair nessa página aqui onde você vai ter a possibilidade de fazer o download do software ele está lá é gratuito basta você ter uma conta no MyST e você vai estar habilitado a fazer o download desse software desse SDK dentro desse SDK vocês vão encontrar o firmware a parte do embarcado a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente e dar um pouquinho mais de detalhe e nós vamos ter também os exemplos para Android e para iOS então além do embarcado você vai ter um exemplo ali de referência tanto para Android como para iOS do ponto de vista do aplicativo do celular a gente tem o ST BLE Mesh que está disponível dentro do Apple Store e do Play Store então do Google Store lá você tem a possibilidade de ir lá e baixar no teu celular para poder começar a trabalhar e brincar com as placas aí com os exemplos aí a gente aqui também isso é importante aqui hoje nós temos três pacotes de software para montar uma aplicação Mesh vou me imaginar que você vai fazer uma aplicação que é bem otimizada e tal e você quer o mais enxuto possível então você pode usar o Blue NRG 1 ou 2 que ele é o SOC é o System on Chip no qual você vai poder rodar a pilha Mesh BLE mais o Mesh mais a sua aplicação essa parte de cima azulzinha aqui onde a gente tem o BLE SOC para essa abordagem digamos assim o software disponível então é esse STS BNRG traço Mesh onde você vai achar enfim o embarcado mais a parte do celular alguém perguntou é SIG Mesh sim ele é compatível é certificado pelo SIG está em linha com a versão 1.0.1 acho que mais na frente está escrito ali então essa é uma abordagem existe uma outra abordagem por exemplo o cara já tem uma placa lá que ele tem um micro ele tem um STM32 enfim ele não quer ter trabalho de fazer firmware em outro micro ele pode usar o Blue NRG 2 ou o Blue NRG MS que nesse caso vão ser um network processor então você vai ter esse cara ali com um software específico e você roda o restante do software dentro do STM32 por exemplo para esse caso de uso a gente tem duas vamos dizer assim pacotes de software o primeiro é o X-Cube BLMH1 dentro desse pacote de software ali a gente tem exemplo feito para o Cortex-M3 e para o M4 e a gente tem um outro pacote de software ainda que é o FP-SNS BLMH que também tem para alguns Cortex exemplos para o L4 por exemplo que é o caso do sensor tilebox aqui então são essas três digamos pacotes de software e uma série de placas que você pode fazer isso esses kits estão aqui na segunda coluna são os kits nos quais você pode estar desenvolvendo a tua aplicação mesh então esses primeiros aqui os ST evals aqui eles basicamente são feitos para o Blue NRG ou seja para o system non-tip então você pode fazer a sua aplicação junto dentro e a gente tem esses outros kits embaixo aqui que é o X-Nucleo ali que são placas onde o Blue NRG ele é um network processor então aí você pode plugar em cima de uma outra placa de STM32 e sair fazendo a tua aplicação em termos de roadmap da pilha hoje nós estamos a versão que está no site é essa versão de 1.09.000 nessa versão a gente tem já embarcado o Embedded Provision ou seja você não precisaria do celular para montar a rede você poderia usar um dos nós da sua rede e durante o ano a gente vai populando vai estar atualizando a biblioteca de acordo com os releases ali do SIG então esse está um pouquinho atrasado de abril ele vai ter essa parte aqui que é o concurrent beaconing significa que você vai poder fazer um beacon proprietário enquanto roda também a pilha mesh em paralelo o software vai ficar chaveando mais para frente em Q3 a gente vai ter o direct forwarding que está em linha com a especificação 1.1 SIG esse direct forwarding aqui ele é uma espécie de vamos dizer assim de de roteamento então vai deixar de ser o manage flooding para ser uma espécie de roteamento que foi desenvolvido na norma em dezembro a gente vai ter a nossa biblioteca certificada lá no SIG nessa versão 1.1 aqui são exemplos de placa mais uma vez repetindo essa plaquinha azulzinha aqui é o que nós chamamos de evaluation board por isso esteval elas possuem o Blue NRG 1, 2 ou 3 que é o novo que está vindo nós temos essa versão branquinha com a placa azul em cima que é o ex-núcleo ali onde o Blue NRG é só um network processor e você põe o STM32 se você quiser e a gente tem aqui outras placas como o sensor tile o blue tile enfim essa placa aqui menorzinha que tem o módulo uma série bastante grande de placas e hardwares para exercitar a sua aplicação e ver se ela cabe dentro daquilo que você está esperando aqui a gente aqui um resumo hoje o produto que está disponível no site ele é certificado pela SIG na versão 1.0.1 da SPEC do Profile enfim como eu mencionei lá no comecinho tem os dois níveis de segurança a criptografia já suporta o low power e o friend node para a questão dos nossos que vão ser baseados em bateria uma outra coisa que eu não mencionei ali que são muitas coisas para dizer sobre essa tecnologia imagina que você instalou um sistema na tua casa novo lá com o teu celular aí vai chegar a tua mulher lá vai querer sei lá descer a cortina acender a luz mas não é o celular o celular dela não vai ter enfim a configuração da rede então a gente criou aí um negócio bastante bacana são poucos fabricantes que tem que é a transferência do banco de dados de um celular para outro então com isso você pode ter configurado a rede no teu celular e transferir esse database para o celular da tua esposa do teu filho enfim do teu irmão de maneira que todo mundo na casa ali possa ter o controle dos diversos nós que você tem em casa isso é feito de duas formas pode ser feito por e-mail ou por cloud então por e-mail tem um mecanismo no próprio app da ST você entra num ícone lá coloca o teu e-mail aí você abre o e-mail no outro celular e você carrega isso no database ou usando um cloud da ST onde você tem lá a tua o My Account ST você consegue subir os dados lá e com outro telefone você faz o teu login e baixa os dados no outro telefone dessa maneira você consegue estender para diversos dispositivos móveis ali a configuração da rede indo um pouquinho a frente aqui um pouquinho sobre a demo então ele está em PDF não vai ter animação mas são as diferentes telas que você tem no aplicativo a primeira tela da esquerda aqui o Provisioning quando você abre o íconezinho de mais aqui que você tem no canto esquerdo inferior você tem a lista de dispositivos visíveis então aqui nessa telinha a gente tem ali seis nós que estão visíveis aí você clica no maisinho ali a partir desse momento o aplicativo do celular vai fazer enfim vai providenciar a chave da rede que a gente tinha falado o network key a chave da aplicação vai configurar o nó se o nó tem que tipo de elemento é o nó que tipo de modelo tem no nó enfim e aí no final você vai ter uma telinha como essa última da direita onde é possível ver não dá para ler muito claramente deixa eu ver aqui olhar no outro porque nem eu estou enxergando bem aqui o que está escrito mas você tem nessa telinha ali do lado três botõezinhos esse primeiro vermelhinho aqui é o P vai indicar para você se esse nó ali ele é o nó que está falando com o celular é o provisioner o segundo é o R significa que esse nó ele pode fazer o relay ou seja o nó que pode retransmitir e tem outro botãozinho aqui que é o F que é o friendship esse nó aqui ele está habilitado a atender nossos low power nodes que estão em volta ali aí nesse exemplo aqui o nó 1 ele só tem um elemento e esse elemento aqui ele tem esses modelos aqui que é o modelo de lighting de sensor o G aqui eu não me lembro bem o que que é e o DV que é o vendor que aí você usa aquele payload que está lá no formato que você quer para a tua aplicação nesse caso vai ser proprietário aqui essa tela está maior dá para ver melhor então a gente tem aqui os botões aqui que vão dizer o que esse nó é dentro daqueles tipos de nó ele vai listar aqui esse nó aqui ele pode ser proxy ele vai estar marcadinho se ele estiver conectado com o telefone ele vai ser relay ele pode ser friend enfim você tem a regra que esse nó vai suportar o elemento se tiver um ou mais nesse caso aqui só tem um elemento e os modelos desse elemento aqui que é o que a gente viu ali o generic o G lighting sensor e vendor embaixo aqui a gente tem outras vistas o maisinho aqui do lado da parte de baixo esquerdo aqui é onde você inclui os nós o segundo a segunda aba é essa telinha que está em cima onde você vê cada nó e você interage com o nó o terceiro botãozinho aqui que parece uma colmeia ali são os grupos onde você cria os grupos com os nós para você por exemplo acender a luz da sala da cozinha e assim por diante e o último íconezinho aqui são os modelos aí você tem por exemplo se for um modelo lighting você tem o que é padronizado para lighting pelo bluetooth que é apagar acender pwm enfim assim por diante isso do lado do aplicativo então esse aplicativo a gente tem o código fonte dele disponível lembrando que a biblioteca tanto a biblioteca mesh em si tanto do embedded quanto do aplicativo elas são no formato de library de compilado então é um binário que você vai linkar no teu software então isso é importante fazer o highlight disso enfim a gente tem uma série de documentações no site tem um application note ali que descreve detalhadamente como que funciona a questão do no friend do low power a gente tem dois documentos que detalham como implementar como usar as funções de chamada dentro do ios e dentro do android e a gente tem também um application note ali dedicado para a parte do embarcado para o embedded firmware que é esse último 2295 aqui vamos ver aqui mais alguma coisinha que é relevante Thiago você consegue botar o vídeo lá com aquele link que eu te mandei a ideia é para a gente mostrar numa dinâmica aí quão fácil é você montar a rede e operar com a rede é um vídeo curtinho de quatro minutos que como a gente não está live não consegue mostrar rodando na prática nesse vídeo vai dar uma indicação de como funciona essa demo da ST quando você estiver pronto Thiago tá joia eu vou passar assim pessoal continuem mandando perguntas no chat que eu estou anotando todas a gente vai responder no final vamos lá tchau 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 meu nome é Salvo Bonina e sou field application engineer á Googlista Microelectronics hoje irei vou mostrar como usar o nosso com o Blue Energy Mesh, a implementação da Bluetooth Mesh Network technology. Mas, primeiro, eu quero explicar o que a provisioning é. A provisioning é o processo em que a device joins a Mesh Network. Agora, eu quero te dar mais detalhes sobre a Bluetooth Mesh Architecture. Na Bluetooth Mesh, a device pode ter vários roles. Por exemplo, nós podemos ter Smart Lights, Smart Switches, Power Strip, etc. Então, aqui nós temos que introduzir os elementos. Nós definimos a funcionalidade de uma única noção, por exemplo, uma luz fixa, que tem quatro lâmpas, onde cada um é um elemento separado. E, por um fato, cada elemento pode ser independente e controlado. Na Bluetooth Mesh, nós temos três tipos de padrões. Primeiro, a unicast, que é assinado para a device durante a provisioning process, e ele representa a single elemento em uma noção. E aí, nós temos o grupo adrões, que é uma multi-coste adrões, representando um ou mais elementos em um ou mais noção. E, finalmente, nós temos o virtual, que é similar ao grupo adrões, mas é mais como um alabou UID, e pode ser referido ao nome da room, como a kitchen. O messaging model para a Bluetooth Mesh é chamado Publish and Subscribe, onde nós podemos publicar mensagens usando a unicast virtual ou grupo adrões. E, então, diferentes nodes, por exemplo, o Lites, que possam receber mensagens sent a específica grupo ou virtual adrões. Com a Blue Energy Mesh App, nós podemos simplesmente adicionar no nodes para o Mesh network. Depois que nós podemos abrir o app, no primeiro tab do app, o que no lefto, nós podemos procurar no novo nodes para ser provisionados, e nós podemos ver a lista de nodes que may join a network. Nós clicamos no plus button, que o Provisione, o smartphone, distribui os Click on settings and then on exchange mesh configuration, from this new screen we can import and export the database. So let's choose the email option for exporting the current configuration from this tablet. That will generate a JSON file attached to the message. So already to send the email message will be prepared. Here we just need to put the destination address and send it. On another tablet where we have access to the destination address email, we can save the attachment that we have just sent and it will be saved into the download folder. Download is complete. Then we can open the Blue Energy Mesh app and we can click on settings and exchange mesh configuration. From this screen we can import a JSON file to load the mesh configuration. It will prompt to override the current configuration with the imported one and then we click on yes. So now we can control the existing mesh network with the new tablet. I hope you enjoyed the video. For more information please visit our website at theste.com. Thank you for your attention and goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. It's all right, guys. Let's move on. Let's move on. It was in English and Italian. It's cool to understand. If there's any question. We're going to help us. Let's move on. 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 aprofundar aí no tema, né, o próprio Bluetooth SIG, ele for, né, você acha no site lá a especificação, ver perguntas e respostas, overview, então, para vocês que tiverem interesse em conhecer um pouco mais detalhadamente, aí tem os endereços ali do SDK da ST, a comunidade da ST, caso dúvidas apareçam, né, e enfim, o endereço ali para fazer a instalação no celular. Eu queria, antes da gente finalizar, só dar alguns números, né, que a gente não, acabou que não falou durante a apresentação, enfim, a nossa biblioteca, ela é certificada SIG 1.0.1, o salvo ali no vídeo, ele comentou o tempo de provisionamento, né, que você vai adicionar o nó na tua rede, leva na média de 10 a 15 segundos. Outra mensagem bastante importante é a questão de, essa pilha, ela é compatível com as versões 4 e 5 do BLE, né, a latência, né, de um salto está na faixa de 30 milissegundos, né, que a gente mediu, então nós temos ali um tempo de, você adiciona cada salto na média 30 milissegundos, né. Uma outra coisa que é bastante interessante, que o pessoal sempre pergunta quando a gente visita os clientes, é o tamanho da rede, né. Em teoria, a rede, ela pode ter até 32.767 nós, né, e pode fazer até 126 saltos, né, então você tem uma rede aí que virtualmente é infinita, né. Em termos de consumo, o pessoal mediu nos nossos kits aí, um consumo médio aí de 7 miliamperes, né, isso não é um low power node, é um nó normal rodando, né, na cadência de acordar e receber mensagem, retransmitir e dormir, na média de 30 milissegundos. E por último aqui, para dar uma ideia, né, o footprint do Profile Mesh, ele é aproximadamente 32K de flash e 10K de RAM. Evidentemente você precisa ter o BLE junto, né, isso daqui nós estamos falando só do Mesh. Para terminarmos, então, basicamente a gente, enfim, a plataforma é certificada, o que te dá uma garantia de ter um produto que vai ser interoperável com outros dispositivos, né, de outros vendors, né. Você tem a possibilidade de avaliar essa tecnologia em diversos kits, né, como a gente falou anteriormente. O SDK traz tudo que você precisa, o firmware mais a parte do aplicativo, né, e essa solução a gente já embarca ela para clientes ao redor do mundo em altos volumes. Então, é definitivamente uma tecnologia que está se consolidando de maneira bastante rápida. Era isso da minha parte, Tiago. Agora aberto as questões e... Tá, Jóia. Obrigado, José Ricardo. Pessoal, agora começa aquela hora do webinar, que é uma hora bem rica, que a gente vai responder as perguntas de vocês. Eu anotei várias perguntas aqui, continue mandando perguntas no chat, eu vou mandar para o José Ricardo aqui, vamos ver quais a gente consegue responder nesse momento. Vamos lá, Zé? Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar com a do Newton. O Newton perguntou, para que o Mesh seja possível, os nós precisam estar acordados? Como se dá um mecanismo sobre o ponto de vista de cada nó? Eu abordei isso, mas vamos lá. Os nós precisam estar acordados, né, não todo o tempo, ele tem uma cadência ali de desligar e desligar, mas eles precisam estar majoritariamente acordando sistematicamente e periodicamente, né. Isso, evidentemente, aumenta de certa forma o consumo, por isso que foi criado na especificação a figura do Friend Node e do Low Power Node. Então, você vai ter aquele nó que ele vai estar sempre ou quase sempre dormindo e vai ter o coleguinha dele do lado ali, que normalmente vai estar ligado na energia, não tem a limitação de energia e ele vai ficar ali capturando as mensagens daquele nó que está dormindo e quando o nó que está dormindo acordar, ele envia a mensagem para aquele nó. Então, basicamente, precisa estar sendo, o nó que precisa estar acordado e o nó que precisa estar dormindo, ele pode usar essa feature aí que é o Low Power Node. Obrigado, Zé. Obrigado, Newton. Vamos lá, a próxima pergunta. O João pergunta, estão trabalhando em algum protocolo para redes tolerantes a atrasos? Não há um caminho temporalmente contínuo entre o remetente e o destinatário, usando o Bluetooth Flow Energy? Não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas o que a gente tem ali medido, o tempo que você, cada salto, cada nó que você, cada salto que você tem no caminho para chegar ao nó, você tem 30 milissegundos de atraso, vamos dizer assim, na mensagem, né? É relativamente pequeno, né? Normalmente, de ponto a ponto, a reação, por exemplo, entre você apertar um dispositivo e acender a luz é imperceptível, né? Então, são algumas dezenas ou poucas, centenas de milissegundos, né? E normal, e também um outro aspecto importante, né? O BLE Mesh, ele não, ele foi pensado, não foi pensado para fazer data streaming, ou video streaming, ou audio streaming, ele é feito para comandos, né? Comandos, leitura de sensores, né? Onde se espera uma resposta rápida, né? Como eu falei, da ordem de algumas dezenas de milissegundos, algumas poucas centenas. Obrigado, Zé. Obrigado, João. Tem uma pergunta do Valber aqui. O Valber pergunta, a comunicação entre o BLE 4.x e o 5.0 é transparente? Falando do Profile Mesh, sim, é transparente. O mesmo software, nós que rodam esses stacks diferentes, vão funcionar de maneira transparente. A própria biblioteca se ajusta na diferença, né? Tá, Joia. Obrigado. Outra pergunta. O Felipe diz o seguinte, boa tarde, Freitas. Estamos estudando o uso de BLE Mesh para aplicação em locais agressivos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Esse agressivo, precisamos definir agressivos. Se a gente está falando de coisa, enfim, umidade, temperatura, normalmente você vai colocar isso num case aí, P65, alguma coisa do gênero, que você tem que garantir que externamente você não tenha, né, umidade, né, poeira, esse tipo de coisa, né? Se o agressivo é em termos de outras frequências, tecnologias na mesma frequência, Wi-Fi, por exemplo, normalmente os protocolos, Wi-Fi e o Bluetooth, eles têm mecanismos de coexistência, né? Então, eles podem coexistir no mesmo ambiente. Tanto é que você tem o teu celular, está ligado ao Wi-Fi, o Bluetooth com o roteador e você consegue ter a comunicação. Obrigado, Felipe. Obrigado, José. Próxima pergunta. O Ronaldo pergunta sobre documentação. Onde podemos encontrar a documentação dos tipos e modelos barra elementos que já estão definidos na especificação de BLE? Dentro do... Se você entrar aqui no st.com barra BLE Mesh, você vai achar todos aqueles user menus, ali você vai ter a descrição, por exemplo, na parte do embarcado, né, tem um dos documentos ali que é do Embedded, que é o M22, esse último 2295, aqui você consegue, você tem a descrição ali de quais são os elementos que a ST já incorporou dentro da biblioteca. Como o Lighting, o Generic, o Sensor, são os que hoje já fazem parte da biblioteca. Tá, jóia. Obrigado, José. O Adalberto de Albuquerque pergunta o seguinte, quem precisar de auxílio no design de RF, aí ele recomenda a empresa dele, desculpa, não foi uma pergunta, foi só uma... Foi só uma... A gente só falou da empresa dele aqui. Sim, sim. O Newton também está participando aí, falou da empresa dele também. Vamos lá? É possível ter duas redes rodando pelos mesmos nós para ampliar o sinal das redes? Duas redes, não. Na verdade, você só tem um front-end, né, então... O que você pode ter, na verdade, são duas chaves de redes diferentes, isso sim. Ter o mesmo nó que tem duas chaves de redes, isso é possível. Essa pergunta, sim, faz parte desse último release. Obrigado. O Newton tem uma pergunta bem interessante aqui, que é sobre localização indoor. Tem como fazer localização indoor com essa tecnologia BLE? Nós vamos ter uma solução no futuro, isso faz parte da especificação 5.1, se eu não estou enganado, dos itens opcionais. Esse item especificamente não tem o hardware para fazer o Angle of Arrival. Então, nós vamos ter no futuro um item dentro dessa família que vai ter essa capacidade. Nesse item hoje, não. Tá, jóia. Obrigado, José. Tem uma pergunta do Ronaldo. Ele pergunta sobre as melhorias de AOA e AOD do Bluetooth 5.1, se elas estão cortadas para o mesh. É isso que eu mencionei agora. O Angle of Arrival e o de direção vão estar presentes em um outro produto que vai ser lançado futuramente. Não faz parte desse item agora. Esse item agora, o Blue NRG 3, que é o que está sendo lançado, ele tem a extensão dos canais de advertisement. Então, são 64 canais de advertisement. Ele tem o long range. Então, o pessoal lá, meus colegas nos Estados Unidos conseguiram quilômetro de distância entre dois pontos, comunicação pontual. Uma condição controlada, evidentemente. Não dá para generalizar isso, mas conseguiram... Então, tem o long range, que vai à distância grande. Tem o extended data rate, que é o 2 megabits por segundo. E a extensão de canais de advertisement. Então, isso é o que está incorporado nesse novo rádio aí. Essa parte do long of arrival vai vir no próximo item. Tá, jóia. Obrigado. Tem uma pergunta do Eder. Ele pergunta o seguinte. Numa rede de comunicação em que o Realible é relevante, ou seja, o ACK é necessário. O que isso implica numa rede com muitos nós? O que vai acontecer é que se você tiver muitos saltos, talvez algum atraso seja perceptível. Basicamente, em resumo, vai ter um pouco de atraso no sinal. Tá, jóia. Obrigado. Eu perguntei aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. Eu gostaria de agradecer, então, já começar os agradecimentos pela apresentação do José Ricardo Freitas aqui da ST. O pessoal do chat está agradecendo também. Muita gente adorou e mandou os cumprimentos e os parabéns pela apresentação, viu, José? Obrigado. Eu agradeço a todos o tempo e a disponibilidade de passar essa hora com a gente. É isso aí. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta que o pessoal mandou aqui. Bom, parabéns pela apresentação e tal. Muito obrigado, então, José. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar. Desculpe aí pelo atraso, tá? Tivemos problemas aqui, mas conseguimos entrar no ar a tempo. Ah, perguntaram sobre kits no Brasil. José, você quer falar para encerrar o webinar? O kits, normalmente, o pessoal não tem estoque local, né? Então, o que a gente pede é contatar os nossos distribuidores, né? Ou mandar um e-mail lá para a ST. Eu acho que no final vocês devem ter... Acho que o pessoal vai colocar o e-mail da ST. E a gente pode avaliar a possibilidade de fornecimento de kits aí. Normalmente, esses kits aí, o custo não é muito elevado, né? Então, é tranquilo fazer uma avaliação com eles. Então, tá joia. Então, mais uma vez, muito obrigado, José, pela apresentação. Parabéns. Eu que agradeço o tempo e a disponibilidade de todos vocês. Esperamos ter dúvidas de vocês aí usando o BLMH da ST. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Até o próximo webinar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.